Oi meus amores, que saudade de vocês, me perdoe tá? Por eu não estar colocando vídeo aí todos os dias, eu tô em falta com vocês aí Mas pra quem tem minhas redes sociais, tipo meu Instagram, Facebook Vê que todo dia eu posto alguma coisa lá, meu stories também Porque gente, eu tô com a vida muito corrida ultimamente, mais do que era né? Antigamente Então não tá dando pra mim conciliar tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então hoje é sábado né, eu estou com a agenda um pouco menos ocupada né E tipo, não tô trabalhando hoje, graças a Deus, tô em casa né Tirando aí a folga do feriadão que teve aqui em Manaus Só que eu não fiquei de folga em casa, então hoje eu tô livre né gente, graças a Deus Hoje é amanhã, então eu vou postar vídeo hoje e amanhã pra vocês, se Deus quiser Bom gente, beijão pra todos vocês tá? Obrigada aí por 25 mil inscritos no meu canal Eu tô muito feliz, muito agradecida mesmo tá? Pelo carinho de vocês Por a iniciativa de vocês aí de estar sempre comigo, junto comigo Eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a todos vocês tá meus amores Bom, o vídeo de hoje vai ser bem curto, agora eu tô indo pra academia tá? Não coloquei o cinto, mas vou colocar antes que as pessoas falem tá bom? Porque eu tô aqui segurando uma coisa, o caderno aqui na minha mão Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre o que? Muita gente vê eu postando minha comida tipo no meu Instagram né Aí fica perguntando, tem muita gente que critica, tem muita gente que acha legal Mas a maioria, muita gente fala assim Poxa, tu não come nem arroz, não come nem feijão Não é só as pessoas do meu Instagram que falam É as pessoas que convivem comigo também né Convivem comigo, que sabem que eu não como esse tipo de coisa né Arroz, feijão, ultimamente eu não ando comendo nem feijão Mas o arroz não faz parte da minha vida mais há muito tempo Então eu vou dizer um negócio pra vocês Arroz e feijão pra mim gente, pra muita gente é um alimento espetacular né Que faz parte da vida da pessoa aí do prato do amazonense Faz parte aí do prato do brasileiro né Mas pra mim não faz parte gente Faço sim na minha casa, porque Bruno Ezo come Bruno Alves também Mas pra mim não, tá Não como nem arroz e nem feijão Todos os dias, se eu não comer proteína Eu tô comendo tipo um tipo de carboidrato tipo batata doce né Ou uma tapioquinha, panqueca, essas coisas assim Mas feijão e arroz não faz parte da minha alimentação E sei que muita gente critica, fala sobre isso Mas gente, cada pessoa tem sua escolha A minha escolha é essa, não comer arroz Porque antigamente quando eu comia arroz Eu comia muito arroz, vocês não tem noção O tanto de arroz que eu comia, eu era louca por arroz Então pra mim, não tá tipo comendo esse tipo de coisa Eu prefiro tirar totalmente, entendeu Então hoje não faz parte mais da minha vida E nem eu sinto um pingo de falta de comer arroz Não sinto um zinho todo de arroz na minha casa, no meu trabalho Mas pra mim comer, pra mim, né Me servir de arroz não faz parte mais da minha vida Então tá aí, esse vídeo é simples e rápido Pra quem pergunta e critica muito a minha alimentação Tá bom? Mas é uma escolha minha não comer feijão e nem arroz Eu sei que o jejum você pode estar comendo feijão, feijão Só que gente, quando eu como feijão Eu fico tipo inchada, entendeu? Eu fico o dia todinho arrotando E fico muito inchada Então hoje eu não tô mais comendo feijão mais, gente Não tô, eu sei que meu corpo precisa Se eu precisar estar comendo pelo menos um pouquinho Eu vou comer o feijão Agora o arroz eu não como de jeito nenhum Nem integral, nem branco, nem vermelho Nenhum tipo de arroz Eu não coloco na minha boca mais É por opção minha mesmo E não me faz um pingo de falta Tá bom, meus amores? Beijão, tá bom? Amanhã eu vou colocar vídeo de novo Mais tarde eu vou colocar vídeo de novo Se Deus quiser Colocar uns três vídeos pro final de semana pra vocês aí Que eu estou com muita saudade de todos vocês, meus amores Tô devendo live pra vocês aí no meu canal Eu sei disso, no meu Instagram também Mas é que nem eu falei pra vocês Sou mãe de família Tô trabalhando fora Então, gente, o negócio tá pegando Tá pegando Mas graças a Deus, agradeço muito a Deus Por tudo na minha vida, gente Por tudo Por coisas ruins, por coisas boas Porque se acontece É porque Deus está permitindo Não é verdade? Então, beijão pra vocês, meus amores Tchau Se inscreve no canal Aperta o sininho aí Pra você estar recebendo Notificação aí do meu canal Toda vez que eu postar vídeo aí Você vai ver que eu estou postando E você vai lá, né Visualizar os meus vídeos, né Meus amores E muito obrigada aí Por 25 mil inscritos no meu canal Muita gente critica Muita gente fala mal de mim Muita gente quer me ver pelas costas Me derrubar Mas, infelizmente, não dá certo Porque eu tenho um Deus tão maravilhoso Tão maravilhoso Que Ele me serve todos os dias E eu só faço crescer Amém Beijão, meus amores Tchau